Partidos políticos se preparam para as convenções que devem ter início a partir do dia 20 deste mês. A convenção é um processo fundamental para o início da caminhada eleitoral de cada partido e precisa ser muito bem preparada e conduzida sob pena de ocasionar graves danos aos partidos e aos candidatos escolhidos na convenção. As convenções podem ser realizadas a partir do dia 20 de julho. O presidente do Republicanos falou que ainda não há uma data definida para o evento, mas disse que será realizado aqui em Porto Velho de forma presencial. Nesse momento ainda não foi definido o dia, nós estaremos nessa próxima quarta-feira em reunião com o diretório do partido, o presidente Alex Redano, para definir essa data certa da convenção do Republicanos. O presidente afirma que o partido já tem os pré-candidatos definidos. Já temos um planejamento com os nossos pré-candidatos que estão em pré-campanha no Estado todo. Uma vez que eles serão candidatos, uma vez que eles sendo candidatos, estarão aí correndo o Estado, lideranças, correndo, andando na rua, fazendo reuniões nas comunidades, indo de porta em porta. E eu creio que vai ser uma eleição bem disputada, né? Vai ser uma eleição bem disputada. São vários partidos também que estão na mesma movimentação. E a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso aí com os nossos três deputados estadual, um federal e uma senadora. O republicano apoia o atual governador do Estado. E tem também o apoio do presidente da República, que é pré-candidato à reeleição. Nós estamos conversando, né? Porque política é estratégia, mas nós não temos conversa com nenhum outro pré-candidato a governo, se não com o nosso atual governador, que é o Marcos Rocha, nosso querido e amigo, posso dizer assim, governador coronel Marcos Rocha. Mas nós sabemos que o Estado de Rondônia é um Estado que o nome do Bolsonaro como pré-candidato e como presidente é um nome bem tranquilo, um nome aceito aqui dentro do nosso Estado e nosso município, também de Porto Velho. E isso vai ajudar bastante na aceitação dos nossos candidatos. É, é uma democracia, né? Os partidos vão agora procurando cada um buscar os seus candidatos, tem gente que apoia esse, que apoia o outro, que apoia o outro, que apoia o outro. E o eleitor é que vai decidir. De qualquer maneira, o pastor Vanderlei, vereador aqui em Porto Velho, o mais votado nas últimas eleições, é um dos dirigentes dos republicanos e certamente vai ter uma importância muito grande nessas eleições.